Outro acidente impressionante aconteceu em Ipatinga. Foi na avenida Fernando de Noronha, que liga o bairro Horto ao Bom Retiro. Uma motocicleta foi parar debaixo de um ônibus. O motociclista pode se considerar um sortudo. É que a vítima teve um ferimento em um dos dedos de uma das mãos. A equipe da TV Leste no Vale do Aço gravou uma entrevista com o cabo da PM, Edson Henrique. Segundo ele, foi fechado e não teve como desviar do ônibus, que estava parado. Após ir, ele colidiu na traseira do ônibus, ele foi projetado ao solo e ocasionou uma lesão, um pequeno corte no dedo da mão direita dele. Mas está tudo bem com ele. Ele vai passar pelo perito e teve só danos pequenas montas. Tem mais atenção e sair de casa um pouco mais cedo para evitar esse tipo de acidente e demais coisas. E aí E aí E aí